Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga, você chegando ao programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, prazer grande ter você aqui conosco, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, seja bem-vindo, horário brasileiro de verão, 1h39min, por aqui na sua Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, as notícias de Rio Bonito, da nossa cidade, da nossa região pra você agora aqui, muito obrigado pelo carinho, você que está sempre aí nos prestigiando hoje, dia 2, 2 de fevereiro de 2018, 2 de fevereiro de 2018, sejam bem-vindos todos aqueles que estão aí sempre nos prestigiando, nos acompanhando, pauta lotada hoje aqui, minha gente, pauta lotada hoje aqui no nosso programa, porque agitação política, né, sexta-feira foi de novidades aí na nossa cidade, mudanças no alto escalão da prefeitura de Rio Bonito, se você ainda não está sabendo, né, o secretário Matheus Neto deixa a pasta da saúde aqui em Rio Bonito e o secretário Délio César Moraes também deixa a pasta da educação, né, o jornal A Tribuna, que é o jornal oficial da prefeitura de Rio Bonito, trouxe essas informações, trouxe essa publicação hoje, já até postei mais cedo alguma coisa nessa direção, né, traz também o número de investimento que será feito no Carnaval da Cidade, 181 mil reais, e nós vamos tratar desse tema hoje aqui no nosso programa, seja bem-vindos amigos aí que estão sempre nos prestigiando, né, e acompanhando a nossa programação. Uma sexta-feira, um fim de semana carnavalesco, né, pré-carnavalesco aí com uma série de blocos, né, passando por aí, amanhã tem a rapaziada do qual vai ser lá no Sítio JJ, vamos trazer essa agenda para você também hoje aqui, temos uma entrevista com o novo comandante da terceira companhia de polícia militar aqui de Rio Bonito, o capitão Bernardo, que assumiu essa semana o comando da polícia militar aqui na nossa cidade, ele estava em Tanguá, veio para Rio Bonito, o capitão Pedro, que estava na cidade, foi para Olaria, né, e a gente vai trazer também essa entrevista com você. Meio ambiente também é assunto aqui no nosso programa, e nós vamos trazer uma entrevista com o meu amigo Mauro Paz, feita ontem, depois da reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CODEMA, que está sendo retomado, né, e a gente vai trazer o Mauro falando para você também. Aliás, a pauta está tão lotada que eu tenho uma entrevista com o Andrezinho Choque, que eu fiz na última quarta-feira, aliás, uma longa entrevista, que eu vou colocar na próxima segunda, porque hoje o dia vai estar cheio aí de assuntos, e a entrevista foi bem grande, a entrevista com o Andrezinho Choque, falando sobre uma série de assuntos bem interessantes, você já está convidado a acompanhar conosco esse papo na próxima segunda-feira. Mas, minha gente, hoje, 2 de fevereiro, antes aqui de mais nada, deixa eu mandar aqui um boa tarde para a minha amiga Erika Frost, nos acompanhando aqui, boa tarde para você, Erika, e toda a galera que eu estou vendo que está aqui nos prestigiando e nos acompanhando. Deixa eu só lembrar que nesse dia 2, 2 de fevereiro, se celebra o dia do Agente Fiscal, né, o dia de Iemanjá, aí a galera das religiões afro-brasileiras, né, tem essa celebração, é aniversariantes ilustres, famosos e celebridades de hoje. A atriz e cantora Elisa Lucinda, né, que sempre manda muito bem, sempre aparece nas novelas de Manuel Carlos, né, cantando, né, e tal. É Capixaba de Cariacica, ela completa hoje 60 anos. O Lenine, cantor, também hoje, completa mais um ano de vida. Pernambucano de Recife, 59 anos hoje para o Lenine. A atriz Paula Burlamac, que nasceu em Niterói e completa 51 anos hoje, né, Paula Burlamac, que era o sonho de consumo de todos os garotos da minha adolescência, né, de Paula Burlamac. O cantor latino, também completa hoje mais um ano de vida, 45 anos hoje para o latino. E a Shakira, né, completa hoje mais um ano de vida, ela que nasceu em Barranquilha, na Colômbia, 41 anos hoje para a Shakira, né, cantora aí internacionalmente conhecida. Mas, minha gente, vamos lá, vamos lá, vamos seguir aqui com a nossa, vamos seguir aqui com a nossa programação, já entrando aí na Seara da Política Rio Bonitense, que hoje tem uma sexta-feira enfermescente, né, certamente os amigos já estão aí, aquela galera que é mais ligada em política está sabendo. Um abraço aqui para Rita Silva, um abraço para o meu amigo Léo Peclar, abraço aí, Léo. E o meu amigo Wellington Tavares, nos desejando uma ótima sexta para você também, o Wellington, que as meninas chamam de bebê, né. Abraço, Wellington, tudo de bom, meu irmão, sucesso para você. E é o seguinte, minha gente, segundo a publicação aí do jornal, do jornal A Tribuna, né, não está mais respondendo pela página da saúde aqui em Rio Bonito, o secretário Matheus Neto, né, que assumiu lá em janeiro, e o Matheus não é mais o secretário de saúde da Prefeitura de Rio Bonito. Ainda não existe a publicação de quem será o secretário de saúde, né, até dei uma olhada lá no jornal. Trouxe aqui o recorte para você, que é nosso parceiro, nosso amigo aí, acompanhar, né, estou aqui botando na agulha aqui para mostrar para a galera que está nos acompanhando via Facebook, né, mas não é mais o secretário de saúde de Rio Bonito, o glorioso Matheus Neto, né. E também deixa a pasta, também deixa, eu não sei se deixa o governo, mas deixa a pasta, no caso da educação, o glorioso Délio César Moraes, né, pasta essa que também não foi anunciada, ficará sob responsabilidade de quem, né. Vou mostrar aqui para os amigos que estão nos acompanhando, é, olha aqui, captura de tela, vamos lá, aqui, beleza. Então está aí para a moçada acompanhar. A portaria, a portaria 578 de 2018, traz a exoneração do Délio César Pereira Moraes, né, do cargo de secretário municipal de educação, com a publicação de ontem, né, e também o prefeito municipal exonerando o Matheus Rodrigues da Costa Neto, do cargo de secretário municipal de saúde, né, está aí para a galera acompanhar aí a moçada que está ligada no nosso noticiário, né. Tem também aqui, minha gente, né, antes de eu me aprofundar nesse assunto, tem também aqui, é, uma, uma publicação dizendo que serão investidos, pelo menos de maneira oficial, 181 mil 450 reais, né, no carnaval aí da nossa cidade, é, o pregão presencial 006 de 2018, né, o objeto de contratação de empresa especializada em realização de eventos para atender o carnaval e o bonitense desse ano, né, que ocorrerá nos dias 9, 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, em favor da empresa Olímpica dos Lagos e Empreendimentos, né, nunca vi falar, né, 181 mil 450 reais é o valor que será destinado aí ao carnaval, e sobre esse tema eu falo daqui a pouco mais. E um pouco mais aqui à frente, né, a portaria 578 e 579 de 2018, que exonera da educação o senhor Délio de Souza, o Délio César Pereira Moraes e o Matheus Rodrigues da Costa Neto, o glorioso Matheus Neto, né, são aí alterações que acontecem na Prefeitura de Rio Bonito, no alto escalão aí do secretariado da nossa cidade. No último dia 1º, né, ontem, né, de quarta para ontem, já saiu a exoneração de todos os funcionários em comissão, né, cargos comissionados e tal, com exceção dos secretários. E aí, o que a gente percebe é que os secretários e a galera lá da comissão de licitação não saíram naquela barca de exonerações publicadas na última quarta-feira, né, e já que saiu hoje a exoneração do Délio e do Matheus, presume-se, né, conhecendo bem a política como nós conhecemos, que foi uma decisão aí tomada de anteontem para ontem, né, na última segunda-feira o Délio esteve conosco lá na reunião da Agenda 21, né, foi uma reunião bem bacana, uma participação muito boa do Délio, muito esclarecedora, trazendo uma série de apontamentos, de questões, né, e tal, valeu muito a pena a participação do Délio, sobretudo trazendo esclarecimentos sobre aquela política do fechamento das escolas do interior, duas escolas que foram fechadas esse ano, já não funciona mais, e outra que está em face de ser fechada também, né, foi fechada a escola lá de Rio Mole, né, e a escola da Colina da Primavera, Dário Alonso, né, e segundo o secretário, também estava sendo cogitada a possibilidade de se fechar a escola do Cachoeiro dos Bagres, né, a escola Alzimiro Luz, né, por conta de poucos alunos, os alunos seriam alocados em outros lugares e tal. Bom, diante dessa mudança agora que acontece aí no primeiro escalão, a gente não sabe como vai ficar, né, as informações de bastidores dão conta de que a secretária, a secretária não, a vice-prefeita Rita de Cássia é quem vai comandar a saúde. Não sabemos se ela vai comandar de frente, vai assumir a pasta, né, ou vai fazer como acontecia na educação. Alguém da confiança dela comandando e ela orientando as ações do secretário. Sinceramente, eu não sei dizer, né, a gente não sabe. Não tem a publicação dos substitutos, tanto do secretário de Educação quanto do secretário de Saúde, mas as notícias de bastidor é que a secretaria de Saúde será comandada a partir de agora pela vice-prefeita Rita de Cássia. Bom, eu tenho uma leitura, minha gente, muito pessoal, muito particular, da gestão do prefeito Mandiocão, que em minha modesta opinião é dividida em três frentes, né, uma frente do próprio prefeito Mandiocão com aquela galera da antiga que segue o prefeito há bastante tempo e tal, desde a sua primeira gestão entre os anos de 1993 e 1996, né. Depois você tem outro grupo dentro do governo, que é o grupo que dá cabeça, né, ao ex-vice-prefeito Matheus Neto, agora acumulando até ontem, né, a Secretaria de Saúde, e o pessoal que chega, o pessoal que chega novo nesse grupo do prefeito Mandiocão, liderados aí pela vice-prefeita Rita de Cássia, que, historicamente, sempre fez parte do grupo da prefeita, da ex-prefeita Solange Almeida, mas que, ao aliançar-se com o Mandiocão, traz junto com ela uma galera que, historicamente, a gente sempre viu como grupo de Solange, mas, na verdade, não era grupo de Solange, era grupo de Rita, né. E aí, quando a Rita vem para o grupo Mandiocão, ela traz esse pessoal. Então, nós tínhamos três frentes, né, dentro da gestão municipal em Rio Bonito. Vamos agora a conferir, né, como que vai ficar essa situação. Se o Matheus sai do governo, se ele sai com o seu pessoal, né, se sai só ele e a galera fica, se ele fica comandando alguma secretaria por controle remoto também, como, geralmente, às vezes acontece em algumas oportunidades, né. E a questão da saúde, se é realmente a vice-prefeita que vai assumir a pasta, ou se ela coloca alguém, né, para comandar a pasta da saúde e fica no controle remoto, gerenciando as ações. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Marcela, amiga, para o David Cardoso, meu amigo lá da Defesa Civil, grande abraço. A minha amiga Nessie Frois, né, passando por aqui, boa tarde para você também. Obrigado aí pelo carinho de todos que estão sempre nos acompanhando, né. E aí, minha gente, eu fiz um comentário agora há pouco, né, e postei lá aqui no meu Facebook pessoal, tratando aí desse tema, né, que é as mudanças no primeiro escalão da Prefeitura de Rio Bonito, né, e tal, falando sobre essa questão. E trouxe, assim, algumas questões, né. Penso que a vice-prefeita perde o comando da educação, né, e caso ela seguisse à frente das ações estratégicas da pasta, o secretário Délio, homem de confiança da vice-prefeita, permaneceria, não seria mudado, né. E na última segunda-feira, na Agenda 21, como eu já falei, ele esteve lá, eu coordeno a Agenda 21, tenho o prazer de coordenar a Agenda 21, e recebemos lá o secretário Délio, que quando eu liguei para ele, convidando prontamente, se prontificou a estar conosco lá, trazendo orientações, trazendo esclarecimentos, foi bem bacana a participação do Délio lá na reunião, e nós recebemos lá o Délio, né, e ele disse que falou de projetos, apresentou o planejamento, o planejamento para esse ano de 2018, e comentou que 2017, e aí eu queria chamar a sua atenção para essa declaração do secretário, que é uma declaração muito clara, muito coerente, né, ele disse que o ano de 2017 foi um tempo de aprendizado, né, de se colocar as coisas nos trilhos, né, e de se adequar às ações, vislumbrando um 2018 melhor, e naturalmente 2019, 2020 também é melhor, né, a troca, com a troca de comando, né, quem chega para tocar a pasta da educação, independente de nome ou currículo, se você ressuscitar o Darcy Ribeiro e colocar lá, na educação, certamente o 2018 será para adequar ações e se adaptar à pasta, né, para que 2019 e 2020 sejam melhores, ou seja, dois anos da atual gestão do prefeito Mandiocão já foram para o ralo, já estão perdidos, né, o 2017, em que nada aconteceu, apenas o básico do básico, foi para ajeitar as coisas, quando chega agora, você tem uma mudança na pasta, você tira um cara, bota outro e tal, essa confusão toda, lamento informar, minha gente, mas é muito nítido, é muito nítido que o ano passado acabou sendo perdido, que quem chega esse ano, vai usar 2018 também para alinhar várias questões, prospectando, aí sim, com o domínio da pasta, um 2019 muito melhor, um 2020 muito melhor também, mas vai que em 2018, no final, o prefeito resolve trocar de novo o secretário, eu pergunto, que planejamento que existe a essas trocas malucas, né, e assim, eu acho curioso também o fato de que a vice-prefeita Rita de Cássia, que constrói a sua carreira com pauta na educação, aliás, a vice-prefeita foi, por oito anos, secretária de educação, na gestão Solange, entre os anos de 1997 e 2004, foi eleita vereadora, com a pauta da educação, com a bandeira da educação, e acho estranho, quando agora ela migra para a área da saúde, embora a gente saiba que ela tem um carinho pelas questões da saúde, mas a formação, a expertise, e a carreira política da vice-prefeita foi construída na educação. Então, quando eu vejo ela, se procede realmente essa história, de que ela vai chefiar, vai comandar por controle remoto, ou ela mesmo vai mandar na pasta da saúde, eu acho que é uma pena, né? Penso que ela deveria reunir o conhecimento que tem, a expertise que tem, o talento que tem, os tantos anos aí na área da educação, para fortalecer a educação do município, e não ir para um segmento que eu tenho certeza que ela conhece um pouco, mas eu não tenho dúvidas também que domina muito mais a educação do que a saúde da nossa cidade. Bom, vamos lá, vamos em frente aqui, mandando aqui uns alôs aqui para a galera. Minha amiga Hélia Carla passa por aqui, Eliane Nunes Marim, meu primo Sérgio Ricardo, beijo para você, meu irmão, Dilcimar Macedo Cordeiro, boa tarde, Flávio. Só quero uma pergunta. A advogadazinha conseguiu fechar a oficina de pintura do meu esposo, diz ela. Amém. Aí ele agora está trabalhando em casa. E cadê? Até aqui no quintal de casa, na garagem, estava sendo perseguido. Agora, pelos meus irmãos, junto com essa advogadazinha. Afinal de contas, o meio ambiente da prefeitura, de Rio Bonito, todos arranhando as calças para essa mulher. Estão vindo aqui no sítio da zona rural, que tem vizinhos, papapé, parará. Olha só, eu tenho um conhecimentozinho sobre essa história aí da oficina. Se é a mesma que eu conheço, a história. O que acontece é que em nossa cidade não existe planejamento de Ilcimar. A reclamação da advogadazinha que você diz, ela procede. Não é possível a gente ficar o dia todo com cheiro de verniz no nariz, com cheiro de tinta, essa coisa toda. Para quem trabalha ali é legal, beleza. Mas para quem mora do lado há de se pensar um pouco sobre isso. Já há algum tempo eu venho falando aqui no nosso programa e venho escrevendo que nós precisamos setorizar a nossa cidade, criar um determinado lugar na nossa cidade para abrigarmos oficinas mecânicas, oficinas de lanternagem, carpintarias e tal. E aí lá a galera faz barulho, faz tinta e tal. mas essa questão de oficina de fundo de quintal nos bairros e localidades, isso traz problema para os moradores sim. Não conheço a fundo a sua história e não sei se é que eu estou sabendo. Porque de vez em quando acontece um episódio desse aqui. Mas essa história de que o cara está trabalhando então deixa ele. Não é muito por aí não. eu acho que a gente tem que dar o maior incentivo a quem trabalha, mas o fato do sujeito estar trabalhando ele não pode invadir o meu espaço e em alguns episódios aqui na nossa cidade nós temos pessoas com doenças respiratórias, com bronquite, asma e etc. Do lado tem uma oficina com verniz, com tinta ou alguém com barulho, com uma mercearia, uma marcenaria, uma carpintaria ou uma oficina mecânica e tal. Isso acaba meio que atrapalhando o sossego das pessoas e nunca tivemos na nossa cidade um prefeito com a hombridade e com uma estratégia de planejar um espaço para ocupar toda essa galera lá no local que eu chamo de condomínio de serviços. Eu tenho até um projeto para isso. Eu desenhei esse projeto em determinado lugar da cidade onde nós abrigássemos todos esses profissionais para tirá-los do meio da vizinhança onde gera determinados problemas. Eu conheço inúmeros bairros onde as pessoas estão trabalhando a gente sabe que o cara está trabalhando de maneira honesta sustentando suas famílias gerando até emprego mas gera também prejuízos gera também incômodos gera também situações que atinjam o sossego das outras pessoas e às vezes o bem-estar isso precisa ser trabalhado precisa ser pensado o problema é que na nossa cidade as coisas se resolvem sempre por baixo dos panos sem se tratar do tema de maneira clara tentando ajudar fulano que é amigo ou ciclano que também é amigo às vezes o cara que é dono da oficina ele é amigo de alguém e aí ele fica lá de eterno jogando verniz no nariz dos outros às vezes o reclamante ele tem um poder de influência maior do que o cara da oficina ou o cara da sei lá e aí geralmente o poder público vai sempre ao encontro de atender a necessidade de quem é parceiro dele e não é por aí tem que ser nós precisamos criar na nossa cidade um setor eu chamo de condomínio de serviço onde você levasse pra lá todas essas oficinas de fundo de quintal essa galera lá dando galpão pra eles dando conforto e estrutura pra essa moçada trabalhar mas eu tenho minhas reservas em relação a essas oficinas de fundo de quintal eu não sou favorável a isso tenho um monte de amigos meus que estudaram comigo clientes meus anunciantes que tem esse tipo de serviço mas eu discordo eu discordo eu penso que a gente tem que planejar alguma coisa nessa direção o que os nossos prefeitos não sabem fazer porque é a galera que pinta meio fio e distribui cesta básica e acha que estão fazendo uma grande coisa a gente não tem um gestor para essas questões na nossa cidade seja mandiocão seja solange dois pangarés que não pensam nisso sempre vão proteger aqueles que são os seus protegidos os seus cabos eleitorais os seus as pessoas mais próximas se o cara do outro lado independente de estar com a razão ou não não é eleitor não é próximo a razão vai sempre ser dada às vezes até quem está errado isso precisa ser discutido ser pensado não sei se é o mesmo caso mas eu estou aqui ilustrando o meu pensamento sobre essa história da oficina de fundo de quintal meu amigo Rafael está falando aqui em entrevista sensacional antes do Caldeira que não é mais do grupo do prefeito mandiocão obrigado Rafael pelas suas colocações aqui está tudo dominado estão tudo de calça riada diz aqui a minha amiga Dilcimar o negócio é a fome do dinheiro porque hoje você tem que ser ter dinheiro para valer alguma coisa é e as pessoas na hora de votar né Dilcimar pensam da mesma maneira né a hora que a população começar a votar em quem tem projetos votar em quem tem planejamento para a cidade aí fica melhor o problema é que na hora de votar nós também decidimos pelo dinheiro quem está dando 50 quem está dando 100 quem está dando tijolo quem está dando areia a maioria age dessa maneira então assim se o eleitorado ele escolhe votar em quem está dando alguma coisa seja dinheiro ou sei lá algum benefício é natural que essas pessoas ao chegarem no poder também ajam da mesma maneira vão sempre pensar no dinheiro vão sempre pensar no voto vão sempre pensar nessa lógica né estou sempre dizendo aqui que nosso povo precisa aceitar Jesus né mudar de vida mudar não dá para criticarmos os políticos e seguirmos da mesma maneira como nós seguimos até aqui ou a gente para de vender o voto a se comercializar o resultado das eleições para mudarmos o cenário né porque a força do dinheiro você tem razão realmente impera a força do dinheiro mas isso começa lá na eleição quando a força do dinheiro também define o resultado ganha quem tem dinheiro ganha quem comprou voto ganha quem deu tijolo ganha quem deu areola ganha quem deu dentadura ganha quem faz viagem para o Rio de Janeiro com doente para carregar parente de não sei quem quem manda o carro para levar a mulher que está com o filho preso lá em Bangu e tal esse é o cara que ganha a eleição a hora que votarmos em projetos para a cidade as coisas começam a melhorar também então se existe um problema na coisa pública se nós temos aí políticos viciados também temos um eleitorado viciado a votar sempre naquilo que interessa o seu umbigo a gente precisa refletir mais sobre isso olhar o nosso posicionamento você tem toda razão em questionar concordo com as suas colocações mas penso que a gente tem que olhar isso de maneira muito macro e observar a nossa postura a cada ano a cada eleição como é que a gente se comporta vamos lá vamos lá é exatamente Dilcimar temos que fechar todas as oficinas é isso aí mesmo você falou tudo certo é isso aí a minha ideia é essa é fechar todo mundo de Parque Andréia até Basílio quem está em área urbana que tem moradias é fechar todo mundo e levar a galera toda para um espaço específico criado pela prefeitura com galpões com estrutura com luz com água devidamente trabalhado com toda a estrutura e cada um se instala ali um box um espaço e aí nós teremos um condomínio de serviços você acertou essa é a minha ideia minha ideia é essa fecha todo mundo acaba com esse negócio de oficina atrapalhando vizinhança prejudicando doenças respiratórias e tal e dá uma estrutura para as pessoas trabalharem também porque a moçada que trabalha no fundo de quintal também apertado com carro no meio da rua atrapalhando o nosso direito de ir e vir por vezes carros em cima de calçada aquele negócio todo o carro fica pronto bota em cima da calçada e vem a vizinha com carrinho de bebê não consegue passar na calçada porque o carro está parado ali a pessoa está trabalhando eu sei disso a pessoa está trabalhando precisa sustentar a sua família está gerando emprego está pagando impostos em muitas oportunidades mas isso não é suficiente a cidade fica bagunçada então a minha opinião é essa eu sei que tem um monte de gente que reclama quando eu digo isso mas fecha todo mundo e cada um vai ganhar o seu espaço lá no condomínio igual nós temos aqui o condomínio industrial nós precisamos criar o condomínio de serviços um lugar onde se abriga todos esses profissionais e aí sim cada um vai trabalhar com tranquilidade sem atrapalhos sem atropeiros nos bairros e localidades com ruas apertadas e tal isso precisa ser discutido você não vai fazer isso da noite para o dia também não é dizer que vai fechar hoje não é assim não precisa ser pensado trabalhado em quatro anos de governo dá para pensar isso se começar a pensar em janeiro do primeiro ano de governo depois de quatro anos o negócio está pronto o problema é que os nossos governantes não pensam e a galera que vai ser atingida tanto favoravelmente quanto negativamente também só pensa no próprio umbigo porque o brasileiro é assim é uma prática nossa de nós brasileiros eu não sei se a gente está falando do mesmo caso de o Cimar eu só estou aqui apontando o meu pensamento sobre esse assunto que você traz aqui mas inicialmente nós estávamos falando aqui sobre a questão da educação aqui da saúde na nossa cidade que estão sem as suas sem os seus comandos especificamente e aí eu queria trazer aqui para os amigos alguns comentários interessantes que eu começo a ver aqui no Facebook deixa eu fazer o seguinte preciso ir no intervalinho comercial e volto para seguirmos aqui com essa discussão com esse tema e trazendo inclusive algumas declarações que eu julgo importante compartilhar com os amigos sobre a troca de comando da educação e da saúde aqui na nossa cidade Farmácia Santo Antônio 15 novembro 209 e 129 Centro Rio Bonito entrega-se em domicílio fone 27340144 Farmácia Santo Antônio a tradição que evolui para tudo para o carro para de falar com o vizinho e presta atenção nesse preço da Casas Bahia por apenas por apenas 899 você leva um notebook positivo Intel Quadigório Windows 10 é de parar o trânsito é um notebook positivo com Intel Quadigório Windows 10 por apenas 899 e até 11 vezes no cartão é preço e só a Casas Bahia tem para tudo o que você está fazendo e corre para a Casas Bahia para jogar Rio Bonito Canguá Silva Jardim Saguarema Araruama Magé Guapimirim Maricá Itaboraí sintonizados em 1340 AM Rádio Jornal Leste Fluminense a sua rádio a sua rádio a sua voz programa Flávio Azevedo beleza minha gente vamos lá vamos em frente aqui o programa Flávio Azevedo chegando para você deixa eu lembrar aqui para o amigo que está nos prestigiando dos nossos colaboradores aqui do programa Baeta Gás a entrega mais rápida de Rio Bonito para você 36341048 abraço ao meu amigo Henrique escola criada aqui na Mangueirinha em Rio Bonito referência em educação na nossa cidade aqui minha amiga Cristina meu amigo Humberto abraço para vocês Instituto Flor do Amanhecer comandado lá por Doutor Nogueira lá na Serra da Bela Vista 36347766 é o telefone GEM Imóveis locação compra-venda setor jurídico próprio rua da Conceição número 93 centro de Rio Bonito 27341077 é o telefone Boteco do Miranda o antigo Boteco do Miranda agora é Boteco do Miranda tem atrações musicais nesse fim de semana por lá meu amigo Gustavo mandando avisar para a galera que é só chegar lá que tem música boa nesse fim de semana por lá no Boteco do Miranda Padaria Guimex abraço abraço para o meu amigo Marcelo próximo ao Rio Bonito Atlético Clube ali abraço para ele melhor da confeitaria e da padaria em nossa cidade açaí mais sabor saúde e energia combine os sabores meu amigo sorvete açaí tem lá as paletas picolé recheado muito bacana por lá local agradável né muito interessante o gásinho para você sentar bater aquele papo com os amigos no calor que tem feito saboreando aquele açaí aquele sorvete conversando com a moçada um sucesso para o Rogério e para a sua esposa que comandam lá o açaí mais sabor no centro de Rio Bonito ele próximo ao esporte clube Fluminense Fabinho Lava Jato abraço para o meu amigo Fabinho né sucesso para ele grande medicina laboratorial aqui em Rio Bonito atendendo você na avenida 7 de maio número 50 sala 302 2734 0481 grande medicina laboratorial referência exame laboratoriais na nossa cidade e drogarias Viva Mais 2734 1656 rua Getúlio Vargas número 130 ali em frente a secretaria de saúde né vamos lá minha amiga Lúbia Fernandes passa por aqui e diz assim não sabia que existia secretário de saúde isso é mais vergonhoso que a eleição e direção do Vasco diz ela aqui né é e a minha amiga Dilsemar né continua aqui fazendo seus comentários tem muito comentário Dilsemar não dá pra mim acompanhar até porque essa não é a pauta principal aqui que eu escolhi pra hoje mas está registrado aqui nos comentários né a questão da oficina do seu irmão que foi fechada atendendo no pedido de alguém de um vizinho que reclamou dos impactos ambientais ali de uma série de questões né e tal acho que é mais ou menos essa essa história a mudança de secretários né diz aqui minha amiga Hélia Carla segue as mudanças de assessores e projetos explica as aulas começarem dia 19 carnaval e ponto de ônibus sem cobertura estão sendo engolidos com tantas mudanças população e funcionários ficam perdidos teremos um ano difícil ou seja Ana Carla ou Hélia Carla se o ano de 2017 foi de adaptação de 2018 também será né porque está mudando as coisas aí né e aí eu queria chamar a atenção dos amigos que estão nos prestigiando aqui para alguns comentários que chega no meu facebook pessoal aqui na postagem que eu fiz sobre essa questão das mudanças né na secretaria de saúde de educação e o que chama a minha atenção é que o comentário da minha amiga Simone Oliveira né lá do Parque André que diz assim duas grandes perdas né a saída dos dois secretários pelas palavras que o vento leva a UPA também mudará de coordenação né o que me deixa triste e pensativa a antiga coordenadora era eficiente e com um jogo de articulação importante dizem que um coordenador de outro setor já está por lá diz ela querendo ajeitar as coisas para a esposa dele né que por sinal também é da educação não consigo entender como a coerência não é respeitada no setor público jogar gente de uma determinada área para algo ao qual não se tem habilidade torna isso um atraso físico e desnecessário excelente ponderação da minha amiga Simone né que ela faz aqui esse comentário né muito muito pertinente o comentário dela né vou aqui dividir com vocês né essas ponderações você que está aí me acompanhando no Facebook minha amiga Virgínia Borges fala aqui em frustração no seu caminho né na sua análise meu amigo Reginaldo Oliveira acrescenta que que vergonha essa política rio bonitense diz o o Reginaldo reflexo de um país desmoralizado politicamente acrescenta o Reginaldo uma pessoa formada em educação assumindo uma pasta que não é da sua área queria perguntar aos que votaram que acham disso agora né a cada dia que passa sinto o maior desprazer em votar no município eu queria acrescentar para os amigos que estão nos prestigiando que não isso não é novidade né porque no governo anterior do Mandiocão nós já tivemos algo similar o Sérgio Ricardo isso mostra que o nosso prefeito continua sendo centralizador gosta de ter tudo nas mãos isso dá a entender que não confia em ninguém mas quer que todos confiem nele diz o Sérgio Ricardo e o meu amigo Eziel acrescenta como dizia minha avó na briga do mar com o Rochedo né quem sofre são os mariscos nesse caso a população bom vamos em frente aqui minha gente vocês que estão aí acompanhando o nosso nosso papo aqui o nosso o nosso programa né hoje falando das mudanças aí é na 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 prefeitura de Rio Bonito o primeiro escalão da prefeitura de Rio Bonito né e o meu amigo Roberto Henrique passa por aqui também aí nos acompanhando obrigado grande Roberto pela sua pela sua presença e visita aqui também no nosso no nosso papo aqui nessa tarde minha gente então é isso agora é aguardarmos pra ver né essa história que a minha amiga Simone coloca de que alguém já está lá tentando ajeitar as coisas pra sua esposa né e a outra colocação de que a saúde começará a ser habitada por pessoas da educação é natural que isso aconteça né a ex-vereadora hoje vice-prefeita Rita de Cássia ela tem um codinome dela né o nome de guerra político dela é Rita da educação porque além dela ser professora né ela foi secretária de educação durante oito anos na ex na gestão da prefeita da ex-prefeita Solange entre os anos de 2000 e 2000 não 1997 2004 foi ela secretária de educação aliás diga-se de passagem o sucesso que a Rita de Cássia teve como secretária de educação foi uma boa secretária de educação né muito dura muito rígida em suas em suas questões mas a educação do município naqueles anos à frente com a Rita à frente viveu um bom período né um período elogiável né eu tenho testemunho de pessoas que tinham filhos estudando em escolas particulares que trouxeram para a escola pública mas tudo isso se dá também por conta da longevidade né a ex-vereadora atual vice-prefeita Rita comandou a parte da educação durante oito anos ou seja nos primeiros anos ali que por acaso tenha patinado tenha tido algum tipo de problema aprendeu com os erros e em oito anos aprendeu a comandar a pasta né e ganhou expertise no negócio né então assim como ela cria toda a carreira política dela ao entorno da educação é natural que ao assumir a pasta da saúde ela traga com ela elementos que pertencem à educação eu só não sei se isso é válido né a pergunta que a Simone Oliveira faz é muito boa eu só não sei se isso é válido né não seria eu fico pensando que talvez seria desvestir um santo para vestir outro né se você tem uma equipe competente de educação para comandar a educação e a educação não está boa por que eu não coloco essa galera com toda a liberdade para trabalhar a estrutura na área da educação né para fortalecermos esse setor do que trazer esse pessoal para a saúde né passa por um processo de adaptação e tal então assim sinceramente eu tenho minhas dúvidas como é que vai ser isso preciso como diz o glorioso Gerson Camarote comentarista de política da Globo News a conferir né vamos conferir isso né e minha amiga Hélia Carla e boa tarde aqui para o meu amigo Sérgio Pastel também passando aqui excelente secretária de educação a Rita olha só Hélia Carla que é professora né e é uma pessoa crítica que conhece sabe o que fala está concordando aqui com a minha análise de que a Rita foi uma boa secretária né foi uma boa secretária de educação a formação dela é ali será que também será uma boa secretária de saúde né então assim é isso que eu fico pensando será que vale a pena desvestir um santo para vestir outro não seria melhor pegar essa expertise dela essa lógica de trabalho dela e fomentar a educação do município né então por que comandar a saúde porque tem que fazer aquela política de porta de hospital de beira de cama de doente e tal que a gente sabe que a vice-prefeita tem uma gosta disso também né aprendido lá com a outra com a comadre né eu por exemplo não tenho muita simpatia por essas políticas que se baseia em visita porta de hospital visita cama de doente eu não gosto disso né eu acho que a gente tem que dar todo o suporte à saúde que as pessoas precisam ter né mas sem essa lógica do eu sou meio resistente a isso né bom mas vamos lá minha gente vamos em frente aqui vamos aguardar os acontecimentos e antes de mudar de assunto eu só quero fechar aqui o nosso papo minha gente lembrando pra você da da celeuma envolvendo aí a prefeitura de Rio Bonito né eu já falei um pouquinho sobre isso aqui ontem e quero voltar ao tema hoje aqui também né novamente vou compartilhar aqui com os amigos que estão nos prestigiando novamente nós tivemos hoje aí no jornal A Tribuna né o jornal A Tribuna que publica os atos oficiais da prefeitura de Rio Bonito novamente nós tivemos hoje aqui outra matéria impasse no orçamento em Rio Bonito diz aqui a matéria do jornal A Tribuna que eu gostaria de compartilhar com você que está nos acompanhando né vamos aguardar o posicionamento da Câmara antes de qualquer ação judicial declarou o chefe de gabinete da prefeitura de Rio Bonito o nosso amigo Pijama sobre o fato do legislativo não se posicionar também sobre o pedido de suplementação depois que o prefeito retirou os vetos parciais de emendas então continua aquela confusão né do orçamento segundo ele diz aqui um trecho aqui da reportagem do jornal A Tribuna os valores que foram retirados de cada secretaria através das emendas parlamentares da mesa diretora da Câmara é que estão sendo pedidos de volta chegam a 16 milhões e 429 mil afeta o bom andamento dos serviços a mais atingida foi a Secretaria de Obras que perdeu 5 milhões e 420 mil o gabinete perdeu 579 mil a fazenda 1 milhão e 400 e a administração 3 milhões e 200 diz aqui a matéria do jornal A Tribuna né e você está aí acompanhando aí a publicação no site do jornal A Tribuna Então eu falei ontem aqui e vou dizer novamente mais uma aulinha de administração aqui prefeito Mandiocão vou repetir de novo e faço questão de ser repetitivo até para não colocarem conversa fiada na sua cabecinha que não entende de administração pública né o amigo o amigo aí que está acompanhando o nosso programa não tem não tem a obrigação de conhecer o funcionamento da máquina pública né e aí exatamente porque a população não conhece bem o funcionamento da máquina pública aparece os malandros tentando desvirtuar o negócio para você bom o que acontece é o seguinte a Câmara realmente fez alguns cortes lá no orçamento por quê? porque ela quer que o prefeito ao utilizar esses recursos mande uma mensagem para a Câmara explicando o que é que ele vai fazer com essa grana somente isso e deixa eu contar um segredo para vocês não existe problema algum nisso não existe mal algum nisso é assim que funciona o poder legislativo estar ali para fiscalizar vereador não está lá para carregar ninguém doente para o hospital vereador não está lá para fazer visita a quem está doente no hospital vereador não é para fazer mudança vereador não tem que arrumar jogo de camisa de time de futebol para ninguém vereador não tem que dar banco de presente para a igreja ou distribuir cesta básica você está entendendo? vereador não tem que fazer nada disso o vereador tem que fiscalizar as ações do poder executivo e tentar mexer o máximo possível na gestão do poder executivo para que os caras não façam bobagem beleza e aí você que está me ouvindo certamente vai dizer assim é mas no governo de Solange ninguém fez isso ótimo eu concordo com você fizeram mesmo não a Câmara Municipal foi omissa no governo da dona Solange que fez um monte de lenhada um monte de cagada e não fiscalizaram todavia o erro está na omissão do passado e não na fiscalização do presente é bom que se destaque isso se existe algum erro se existe algum erro o erro foi no fato de não fiscalizarem a dona Solange e não a fiscalização que estão fazendo ao mandio cão aqui as coisas às vezes tem dois pesos duas medidas em todos os aspectos então se a Câmara falhou ali atrás em não fiscalizar a ex-prefeita pau neles pau neles omissos foram minimamente omissos em fiscalizar as ações da dona Solange agora o fato de estarem fiscalizando o mandio cão não está errado e aí o puxa saco do mandio cão e o próprio mandio cão na sua cabeça maluca ele acha que os caras porque deram ali uma guarida para Solange tem que fazer a mesma coisa com ele não parceiro está errado o prefeito mandio cão fez uma única reunião com os vereadores no início de 2017 e falou que o caos que estava instalado no município aconteceu porque a Câmara não fiscalizou a ex-prefeita e eu concordo com o mandio cão ele está certo realmente a Câmara foi omissa na hora de fiscalizar a dona Solange omissa em alguns momentos parceira em outras trabalharam juntos em outras situações beleza se existe erro é essa a postura entre os anos de 2013 e 2016 agora não agora está certinho a fiscalização aliás estão fiscalizando pouco estão fiscalizando pouco por exemplo tem aí uma tal de não sei o que dos lagos que vai fazer o carnaval essa empresa é da onde? alguém conhece? 180 mil para a empresa que vai fazer o carnaval alguém conhece? sabe de quem que é? o vereador sabe? ou eu sou aí da Câmara vereadores sabem que empresa é essa? da onde é? de quem? não sabem? então não está fiscalizando direito precisa ser mais ter mais rigor ainda do que já tem precisa fiscalizar mais saber que empresa é essa está tudo certo está belezinha com essa empresa aí? será? então eu mostro aqui para os amigos que a fiscalização ela não está tão tão assim eficiente como dizem os puxa-sacos não tem alguma coisa que está até passando batido e que deveria ser fiscalizada também né? então o papel fiscalizador da Câmara Municipal tem que ser feito tem que ser feito se existe erro foi na frouxidão do passado e não no rigor do presente ponto acabou e o nosso prefeito Mandiocão se ele quer utilizar deixa eu olhar aqui de novo deixa eu olhar aqui de novo para contar para os amigos 5 milhões e 400 para obras manda uma mensagem para a Câmara pedindo para colocar essa grana não é mandar uma mensagem de 16 milhões não senhor é mandar uma mensagem aqui 5 milhões e 400 para obras manda mensagem para a Câmara vai utilizar 5 milhões em que? até eu que não sou vereador quero saber 3 milhões e 200 para a administração é para que? para a folha de pagamento? para que serve? até aqui 579 mil para o gabinete tá para que? para fazer o que lá no gabinete? esses 579 mil mensagem explicando para que que é e pedindo autorização à Câmara tem que fazer isso a Câmara quando ela corta esse acesso ao recurso é exatamente para poder fiscalizar o cara para que o Mandiocão não tenha as contas rejeitadas como aconteceu em 2012 e em 2006 que por falta de fiscalização teve as contas rejeitadas o prefeito ele só tem as contas rejeitadas porque a Câmara não fiscaliza e a dona Solange lá atrás em 2002 e 2004 que teve também as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas só que lá a Câmara passou a mão na cabeça isso aconteceu dela ter as contas rejeitadas também porque a Câmara não fiscalizou se a Câmara fizer o papel dela de fiscalizar chega junto o prefeito não tem conta rejeitada não mas não vai ter mesmo então se os caras tem uma conta rejeitada é porque a Câmara não fiscalizou direito e se existe problemas no orçamento quem faz o orçamento é a Prefeitura é a Secretaria de Planejamento Coordenação e Planejamento é esse cara que prepara ali a peça orçamentária se tem problemas foi porque na hora de fazer deram mole simples assim ou faltou conversar com os vereadores então não me vem pra cá com conversa fiada falar em em colapso financeiro não tem colapso financeiro tem colapso administrativo o dinheiro da Prefeitura de Rio Bonito tá aí tá no cofre a impressão que a gente tem quando escuto alguns puxa sapos falar é que o dinheiro da Prefeitura de Rio Bonito foi pra Nova Friburgo não, não foi os vereadores não mandaram o dinheiro da Prefeitura de Rio Bonito pra Tanguá ou pra Maricá não, não foi o dinheiro tá aí agora tem que mandar uma mensagem pra Câmara sem malandragem dizendo ó, essa grana aqui é pra pagar o funcionário beleza essa grana aqui é pra fazer isso isso e isso beleza é assim que funciona minha gente e pra fechar esse assunto né deixa eu lembrar aqui pros amigos que estão nos acompanhando né o engraçado que a a gracinha que o orçamento fez de tirar dinheiro do Instituto Previdência tirar dinheiro dos aposentados isso aí eles não colocam na matéria que saiu aqui na tribuna não né isso eles não colocam não né que deram uma picotada em 5 milhões que era pra levar pro Iprevive pra pagar aposentado e pensionista isso eles não colocam ali não só coloca obra obra gabinete ué e o Iprevive que a própria prefeitura deu uma uma cortada isso vocês não dizem bom então deixa eu aproveitar já que a gente tá falando aqui da questão do orçamento pra gente fechar esse assunto deixa eu lembrar aqui pros amigos que estão nos acompanhando né da de uma resposta que saiu na Câmara aqui no Facebook da Câmara Municipal e eu vou compartilhar com você que está aí acompanhando nosso programa a resposta aqui da da no Facebook da Câmara Municipal né a Câmara também deu a declaração dela ontem sobre isso então diz aqui a o texto no Facebook da Câmara né deixa eu olhar aqui compartilhando com vocês ponto de vista do poder legislativo sobre a polêmica relacionada ao orçamento municipal a lei orçamentária anual é enviada à Câmara todo ano até o dia 15 de setembro essa tramitação obedece editamos da lei de diretrizes orçamentárias chegando a casa legislativa cópias da matéria são distribuídas a cada vereador e a matéria encaminhada à comissão de finanças e orçamento nessa ocasião é comum o secretário municipal de planejamento entrar em contato com os vereadores para explicar a lei orçamentária sanar dúvidas oferecer explicações e conciliar as emendas parlamentares que representam os anseios das comunidades nos últimos 25 anos foi assim em 2017 porém isso não aconteceu diz aqui o texto da Câmara Municipal no Facebook da Câmara os vereadores apresentaram suas emendas obedecendo a lei de diretrizes orçamentárias o artigo que autoriza o chefe do poder executivo remanejar o orçamento em 30% fato maior que previa a lei e foi alterado para 0,5% o prefeito tentou negociar mas o orçamento já tinha sido aprovado com as emendas parlamentares a peça orçamentária foi enviada ao poder executivo dia 15 de dezembro e a prefeitura tinha 15 dias úteis para sancionar ou vetar o que não aconteceu os vetos foram encaminhados ao poder legislativo fora do prazo em 12 de janeiro de 2017 diante do exposto a Câmara Municipal tinha 48 horas para promulgar o orçamento e assim a casa procedeu não satisfeito o chefe do poder executivo segue aqui falando a nota da Câmara Municipal publicou o orçamento sem sanção e sem as emendas parlamentares posteriormente ele publicou com as emendas sendo que o orçamento já havia sido publicado pela Câmara o que representa um dano ao erário em duas publicações indevidas ato que deve ser apurado e quem causou esse prejuízo deverá ser responsabilizado e devolver esse recurso aos cofres públicos para piorar o quadro o chefe do poder executivo envia à Câmara Municipal uma mensagem onde pede suplementação da ordem de 16,4 milhões a justificativa é de que esse recurso seria destinado a despesas com a pasta da educação que não é verdade porque para a educação foram destinados 3,4 milhões além disso a mensagem retira 5,7 milhões da rubrica destinada ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito o que significa tirar esse recurso dos aposentados e pensionistas iniciativa que esse poder entendeu como absurda e lesiva diante dos fatos a Câmara Municipal de Rio Bonito pediu informações ao Poder Executivo para que essas distorções fossem esclarecidas e automaticamente suspendeu a sessão extraordinária que seria realizada até que o Poder Executivo preste as devidas informações a realidade é que o Poder Executivo deseja encobrir a sua incompetência e tenta transferir a responsabilidade de sua ingerência administrativa ao Poder Legislativo estratégia que não vai funcionar porque o povo está atento a máscara dos mentirosos e oportunistas está caindo diz aqui a nota da Câmara tudo isso poderia ser facilmente resolvido através do diálogo do respeito e da cordialidade o que não é desejo do chefe executivo desde que ele assumiu a gestão do município então está aí minha gente tanto a colocação da Câmara Municipal quanto a colocação da Prefeitura via matéria do jornal A Tribuna que nós estamos aqui reproduzindo para você bom quem mais está passando por aqui para falar comigo minha amiga Hélia Carla está dizendo aqui que está tudo muito bem explicado muito obrigado Hélia minha amiga Lucinha Roboredo só aí Flávio põe para quebrar ajude os aposentados e a minha amiga Janete Soares passo por aqui e minha amiga Dilcimar lembra aqui dinheiro Flávio dinheiro dinheiro né Dilcimar minha gente então essa é a questão para a gente encerrar esse assunto aqui por hoje e virarmos a pauta e falarmos aí da entrevista do coordenador do novo comandante da Polícia Militar de Rio Bonito que fala aí de algumas questões para mostrar aqui para os amigos que estão nos acompanhando esse é o ponto que eu gostaria de dizer para os amigos pelas matérias que a gente lê aqui que vem com fontes da Prefeitura parece que os vereadores pegaram o dinheiro da Prefeitura e mandaram para Niterói para a Prefeitura de Niterói não nada disso o dinheiro está aqui no cofre basta o prefeito fazer uma mensagem sem estratagemas sem malandragens olha preciso pagar o pessoal um milhão ou manda lá eu tenho certeza que não vai ter nenhum vereador votando contra o pagamento de funcionário da minha gente preciso mandar dinheiro para o hospital ou autorização autoriza beleza só que essa mensagem de 16 milhões aí tem um monte de malandragem dentro dela então isso é natural já vi isso já vi isso em outras administrações já vi isso em outras situações né de mensagens que tem quatro coisa bacana que é boa para a população e o prefeito malandro coloca um quinto item né uma calçariada no povo e aí às vezes o vereador finge que não viu ou é bobo não está acostumado com aquilo a prova aquele pacotão de uma vez só é quando vê a fumada está lá no meio é um quinto item entre quatro bons vem um malandragem eu vi isso aqui acontecer isso em Tanguá uma vez vi isso já acontecer em Rio Bonito outras vezes prefeitos têm esse ato né então nessa mensagem de 16 milhões sempre tem uma malandragem ali que não é necessário que não é prioridade né pode ser esperado mas o cara diz não é para folha de pagamento folha de pagamento é para folha de pagamento os outros três é para outras situações bom e aí por conta quem sofre com essa malandragem é a população como bem disse aqui o meu amigo em comentário aqui anterior que da briga do rocheiro com o mar quem apanha é o marisco né excelente colocação minha gente deixa eu ir aqui de novo no intervalinho comercial e volto já aqui com o nosso o nosso programa Flávio Azevedo né para trazer aqui as informações para os amigos que estão nos acompanhando deixa eu ver aqui duas horas e 37 minutinhos aqui no nosso programa deixa eu lembrar aqui de uma situação minha gente é deixa eu falar aqui então dos nossos colaboradores é Baeta Gás é a entrega mais rápida de Rio Bonito para você hein ou a gente não, não vou fazer o seguinte vamos vamos jogar aqui no vídeo mesmo dos nossos colaboradores né você que está ligado aí no nosso programa fique atento a gente vai aqui falar dos colaboradores e e volta já aqui com o nosso com o nosso programa tá bom minha gente vamos lá vamos aqui falar dos nossos colaboradores aqui é vamos lá vamos lá vamos lá clientela. Lavagem geral, geral com motor, lavagem simples, polimento, cristalização e lavagem a seco. No Fabinho Lava Jato, você também lava sua bike e sua moto. De terça a quinta-feira, promoção especial para você. Preste atenção. Puxa rápida 9,99 e geral a partir de 39,99. Aqui, você também encontra vaga de garagem. Ligue 9,9975-0511 na Avenida Manoel Duarte, no meu quarto 191, no centro de Rio Bonito, atrás da rodoviária. Fabinho Lava Jato. No centro de Rio Bonito, no número 14 da Travessa Alexandre Ferreira, você encontra a AB Barbearia, cortes de cabelo e barba e a principal especialidade da casa, o atendimento infantil. Funcionando de segunda a sábado, das oito às dezenove e trinta, a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela. Dê um trato no visual na AB Barbearia. Direção Anderson Barreto. Telefone 981970459. Em Rio Bonito, AB Barbearia. A tradicional farmácia dos irmãos agora é Drogarias Viva Mais, localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. O GRAM Medicina Laboratorial se destaca pelo compromisso com os seus pacientes. Para isso, os investimentos em infraestrutura, treinamento, profissionais especializados e equipamentos de última geração são constantes. O GRAM oferece conforto, segurança, credibilidade e confiabilidade em seus resultados. Priorizando sempre a qualidade dos serviços, o GRAM Medicina Laboratorial se destaca dos programas de controle de qualidade, oferece infraestrutura moderna, setores individualizados, atendimento diferenciado e equipe treinada para oferecer o melhor aos pacientes conveniados e particulares. No GRAM Medicina Laboratorial, você faz os seus exames de análises clínicas, bacteriologia, análises toxicológicas, anatomia patológica, hematologia, urinálise, imunologia, bioquímica, ensaios hormonais e parasitologia. O GRAM Medicina Laboratorial está presente em cinco municípios da região, em Rio Bonito, em dois endereços, na Avenida 7 de Maio, número 50, sala 302 e na Rua Vital Brasil, número 109, ambos no centro. Em Niterói, em Icaraí, na Rua Presidente Becker, número 128. Em São Gonçalo, três endereços, Avenida Presidente Kennedy, número 359, na Clínica Icaraí. Na Rua Salvatore, número 40, sala 1108, na Conlab, e em Alcântara, na Rua João Almeida, número 109. Em Itaboraí, você encontra o GRAM, na Rua Adelina Maria da Conceição, número 21, no centro. E em Tanguá, também no centro, na Rua 19 de Novembro, número 60, sala 112. GRAM Medicina Laboratorial, sempre pensando em fazer o melhor para você. Beleza, minha gente? Vamos lá, vamos seguindo aqui com os nossos anúncios aqui, para você que está ligado na nossa programação, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para tudo! Para o carro! Para de falar no celular! Para de falar com o vizinho! E presta atenção nesse preço da Casas Bahia! Apenas R$ 1.199, uma geladeira Electrolux duas portas! É de parar no trânsito! É uma geladeira Electrolux... Pães, bolos, roscas, biscoitos, rocamboles, doces, salgados, folheados, produtos variados e apetitosos feitos com o carinho que você merece, só é possível encontrar na Padaria Guimeche, que está localizada na Avenida Manuel Duarte, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Atender nossa grande clientela com atenção e carinho é também uma das nossas filosofias. Pensou produtos de qualidade, preço e bom atendimento? Padaria Guimeche! Em Rio Bonito, o Açaí Mais Sabor está na Avenida Manuel Duarte, número 671, no centro, próximo ao Sport Clube Fluminense. A casa está aberta diariamente do meio-dia às 22 horas. Combine os sabores e se surpreenda! Aqui você também encontra sorvetes com zero de lactose, zero de gordura, sorvetes e açaí com zero de açúcar e o picolé recheado. Gosta de malhar pesado e se preocupa com o corpo? No Açaí Mais Sabor, você encontra as famosas paletas Muscle Meds e MHP. Açaí Mais Sabor, é mais saúde e energia pra você. Experimente! Pra toda a família, gostoso e refrescante, com calor, sem calor, açaí é mais sabor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é líquido e gás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é líquido e gás. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a baeta gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048-998-7202-67 e 969-10-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é líquido e gás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é líquido e gás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Vamos em frente aqui, você ligado aí na nossa programação. Um beijo grande para os amigos que estão ainda se prestigiando. E vamos em frente aqui, lembrando para você que ainda, dois colaboradores nossos aqui que não podem ser esquecidos. O Instituto Flor do Amanhecer e a GEM Imóveis, no centro de Rio Bonito. Vamos aqui então reproduzir para você que está ligado aí na nossa programação, minha gente, a entrevista que fizemos com o Capitão Bernardo, falando sobre a questão da Polícia Militar, Polícia Militar com o novo comando aqui na nossa cidade. E nós trouxemos aqui esse papo para você. Esse papo para você que está aqui ligado aí na nossa programação. Vamos aqui reproduzir a sonora para você com algumas imagens para poder ilustrar aqui o papo com o Capitão Bernardo, agora chefiando e comandando a Polícia Militar de Rio Bonito. Vamos acompanhar aqui, você fica ligado aí na nossa programação. Vamos lá. Estamos aqui na companhia, terceira companhia de Polícia Militar de Rio Bonito, conversando aqui com o Capitão, né? Sim, Capitão. Capitão Bernardo, Márcio Bernardo, assumindo aí agora essa semana o comando aqui da companhia, chegando de Tanguá e anteriormente o comandante anterior está indo para a Olaria, né? E a gente agradece aqui essa atenção do senhor. E queria que o senhor falasse um pouquinho só para a gente aqui sobre as estratégias aí que serão traçadas. É claro que o trabalho continua em dar prosseguimento ao que o Pedro estava fazendo, mas agora com o olhar do Bernardo, né, Capitão? Vou seguir as diretrizes do comandante do 25º Batalhão, Tenente Coronel Carmo, em dar uma atenção maior à prática dos delitos que é o roubo a transeunte e roubo a veículo. As nossas ações, a minha chegada, vão ser voltadas justamente para minimizar esses números que realmente vêm preocupando as metas que são estipuladas pela Secretaria de Segurança. E esse é o meu trabalho. Mas nessa semana com a minha chegada eu estou centralizando mais a minha atenção para a questão do Carnaval, porque já está muito próximo e eu sei que isso acaba trazendo uma quantidade maior de pessoas para a cidade, então a nossa atenção tem que ser redobrada. Então, vou com o tempo já conhecendo melhor as características da cidade. Acredito que não seja muito diferente em relação ao que eu encontrei como comandante de companhia em Tanguá, já tenho mais ou menos uma ideia de que seja, porém eu preciso tomar ciência de alguns pontos aí que devem ser mais voltados para o município. Capitão, aproveitar esse nosso papo aqui e nos aprofundar só mais um pouquinho em algumas situações que vêm acontecendo no município, especificamente em determinados pontos. Por exemplo, esse estacionamento que existe aqui ao longo da ferrovia é o ponto onde sempre tem roubo de veículos, também nas ruas próximas à rodovia BR-101 aqui, aqui a rua da Conceição, a gente percebe que o volume de roubos é ou ali onde tem muitos veículos, ou nessas vias onde elas estão bem próximas da via expressa, né? Onde o marginal acaba ganhando a estrada e saindo com maior facilidade da cidade, sem risco até de encontrar a polícia e tal. Há alguma estratégia para poder ver se consegue se coibir essa situação, capitão? Sim, sim. Eu já tive algumas informações referentes ao local da mancha criminal no município e pretendo fazer operações à RAP3, que é aquelas conhecidas vulgarmente falando que é Blitz, são as Blitz, pretendo fazer essas operações já no início da próxima semana, que já antecede o início do Carnaval. geralmente acontecem esses episódios de roubos, sempre ali por volta de 5 da tarde, por incrível que pareça, sempre nesse horário também, o senhor já deve estar sabendo disso. E uma coisa que a gente percebe é que a gente sabe do volume pequeno de policiais, mas as entradas de saída nossa também, sobretudo nesse horário, são muitas entradas e saídas também, se pudesse uma atenção especial nas entradas e saídas, seria interessante também, como é que o senhor vê isso? Um pouco o policiamento para observar todas as entradas e saídas, como é que faz isso, capitão? É, aquela questão que a gente sempre fala, o cobertor é curto, porém, o que acontece? A gente precisa bater na área que está dando mais problema, isso é aquele ponto ali, por isso que a gente fala a questão do risco de ocorrência. Muitas pessoas falam, pô, aquele ponto está tendo muito roubo, muito assalto, porém não existe uma estatística de risco de ocorrência naquele local, nossa prioridade é atuar na área onde está tendo mais risco de risco de ocorrência e é o local onde, para a gente, tem que sofrer uma ação. Então, precisamos que também de informação da população é fundamental, que a população nos ajuda muito em relação aos dados, mesmo que não seja através de risco de ocorrência, mas são conhecimentos de marginais de onde eles migram, às vezes que é do próprio município, às vezes estão vindo de outra área, isso daí é fundamental para que nós conseguimos realizar excelentes ações. A questão do tráfico, por exemplo, tem estado muito presente nas localidades de Rato Molhado, Parque Andréia e alguma coisa na Praça Cruzeiro e tal, já tem também. É claro que o senhor não vai revelar o segredo, porque senão não perde efeito de surpresa, né? Mas o senhor está ciente dessas comunidades aí, dos problemas que existem nesses lugares? Tem já alguma coisa traçada aí para essas localidades em si? Sim, sim. Eu já vim acompanhando o trabalho do Capitão Pedro, um trabalho muito produtivo. Eu já conversei, já fiz reuniões aqui com o efetivo da companhia e passei para eles que, de igual para melhor, vamos no mínimo manter o padrão, porque está muito satisfatório a questão da produtividade. As ações policiais aqui, a primeira imagem que eu tive foi que realmente são verdadeiros guerreiros comprometidos com o seu serviço e eu acredito que eles vão dar continuidade a esse excelente serviço para o Estado. O Monteiro, recentemente, disponibilizou, até publicou no Facebook dele, a gente deu visibilidade também ao que ele publicou e muita gente da cidade compartilhou. Ele disponibilizou o número do WhatsApp para que a galera pudesse fazer as denúncias e tal. O senhor estava falando sobre essa questão da ocorrência, mas assim, o olhar da polícia é o olhar do cidadão que está em loco. O senhor está aqui na companhia, a polícia está patrulhando, a VTR está patrulhando em determinado lugar, não tem como estar em todo lugar ao mesmo tempo, precisa que a moçada faça essa coisa da denúncia. A denúncia também é extremamente importante, mesmo que seja por algo assim que pareça banal, mas às vezes, de onde mesmo se espera, sai uma grande prisão, uma apreensão, né, capitão? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Não, com certeza. A gente não pode deixar de esquecer o nosso canal oficial, que é a ligação número 190. Mas é de conhecimento de todos que a gente existe vários meios de comunicação. Na atualidade, a informação, ela chega muito rápido. Então, esses meios, por exemplo, o aplicativo WhatsApp, ele não é oficial, mas é um meio que é muito eficaz de chegar a informação, tanto para o policial como para o batalhão. Então, eu tenho ideias de, nas reuniões do Conselho de Segurança ou com algumas associações de moradores, de eu disponibilizar o meu número e criar, quem sabe, grupos no próprio WhatsApp, para que ali a gente interaja em relação à questão da segurança pública e eu consiga obter um número satisfatório de informações. Se o senhor quiser deixar o número de WhatsApp, a gente já disponibiliza para a população aí também. Mas, de repente, seria interessante se nós tivéssemos um número para a companhia em si também, né? Sim, sim. Mas a gente já dá, já passa para o senhor também. Eu não vejo problema, meu particular, eu, de repente, não posso responder na hora, posso estar em alguma reunião, em algum momento com a família, mas eu, todos, todas as mensagens serão respondidas. Então, deixo aí à disposição de todos, quem tiver interesse, é 967-76-4663 e o DDD21. Então, quem puder me ajudar, principalmente nesse momento da minha chegada, eu serei muito agradecido. A gente passa por um momento aí complicado da Polícia Militar, né? Mais de 130 colegas seus foram assassinados no ano de 2017. Esse ano já teve um volume grande aí de policiais mortos. E a gente imagina que vocês sempre ficam com aquela sensação de quem será o próximo e será que sou eu, né? Como é que é trabalhar com essa espada apontada para a cabeça o tempo todo, capitão? E como puxar o estímulo da tropa diante de um cenário tão complicado como esse, se às vezes o governo não ajudando em termos de valorização, de salários, de estrutura, de equipamento, carro, combustível, essa coisa toda. Como é que está sendo chefear a moçada nesse tempo? Aqui em Rio Bonito a gente não tem nem muito o que reclamar da galera, porque apesar dos pesares, a polícia tem feito o que pode por aqui, a gente percebe isso. Mas como é que fica internamente para a gente motivar a moçada diante de tanto vento quanto? Essa questão é o que o nosso comandante, o coronel Carmo, passa. É a questão do comprometimento com o serviço e a lealdade. Nosso comando deixa bem claro isso, que nós somos clientes de nós mesmos. Se nós fizermos o nosso serviço bem feito, duro, apesar de todas as diversidades, todas as dificuldades que é a realidade que nós vivemos atualmente, não podemos nos omitir. Por que isso? Porque na nossa folga, a gente vai ter a certeza que um colega nesse serviço, ele vai estar motivado a fazer a proteção de nós mesmos. E isso reflete nossas famílias e em toda a sociedade. Então, o policial militar, comprometido com o seu serviço, ele vai transpor esse obstáculo que estamos vivendo no momento e tenho a certeza que um futuro, quem sabe breve, a nossa sociedade vai estar com uma sensação de segurança muito melhor e esse momento difícil irá ser superado. Por outro lado, a própria sociedade não valoriza a polícia como deveria. A gente percebe que a polícia é mais acusada disso e daquilo do que se percebe a importância dela nessa questão da proteção e tal. A postura que se espera da sociedade nesse momento. Você já falou aqui da questão das denúncias, já falou da questão da participação, da confiança na polícia como um todo. Mas a gente percebe que existe aí um... Culturalmente no Brasil, a gente tem essa coisa de culpar a polícia pelos problemas e muitas vezes problemas que a própria sociedade aqui provoca ou então a política provoca e acaba caindo no colo da polícia a responsabilidade disso. Deixa eu ver isso. E como a sociedade pode ajudar ainda mais através dessa questão comportamental a um trabalho mais eficiente da polícia, capitão? A questão, o policial faz o seu serviço com aquela... Ele está interiorizado no policial. Ele faz o seu serviço com aquela certeza de um cumprimento de uma missão. O reconhecimento, ele parte do individual. Ele tem a certeza que ele fez o bem. A partir do momento que ele tirou uma arma da mão de um marginal, dele ter protegido a sociedade, eu tenho certeza que esse reconhecimento vem dele próprio. Atrelado a isso, o comando da unidade, ele está sempre reconhecendo o seu serviço através de homenagens que são trimestrais, desde a função do seu comando. Isso reflete diretamente na sociedade. A gente conta, sim, com os canais de comunicação, com a mídia, que ela procure demonstrar e difundir esses exemplos policiais. Não somente a minoria de exemplos que, infelizmente, ocorrem na corporação, que, ao mesmo tempo, são retirados através das suas sessões corrigicionais. Seria fundamental que a mídia divulgasse mais esse serviço policial, porque ela é formadora de opiniões. E a gente que está aqui dentro, a gente tem certeza que é uma grande maioria de policiais que fazem o seu serviço em prol do bem. É, a gente não tem dúvida disso. A gente percebe isso. E aqui, por exemplo, na companhia, sobretudo os meninos que moram aqui na cidade, que são colegas nossos aqui, que cresceram junto com a gente, e depois viraram policiais, são uma galera muito bacana, que conhece aqui a nossa realidade. Capitão, a gente quer agradecer aqui a sua atenção. Seja bem-vindo. E conte conosco aí, com as nossas mídias aí, para poder... Eu tenho um programa de rádio, tenho uma mídia social também bem acessada, site, blog, essa coisa toda. E sou coordenador da Agenda 21 aqui da cidade. A gente está sempre também participando da reunião dos conselhos, do Conselho de Comunidade de Segurança, essa coisa toda. Conta com a gente para quando o senhor precisar aí dar um informe à população. Só que eu queria me aprofundar um pouquinho mais na questão do Carnaval. Vai ter alguma operação especial? Como é que o senhor está planejando essa questão da segurança no Carnaval? Porque geralmente a gente tem episódios de casas furtadas, e aí eu sempre dou aquela orientação do cara não ficar botando foto no Facebook de que está viajando, né? Porque o vagabundo descobre que a casa do cara está pura. E a gente tem episódios aqui de situação que o cara, quando chega depois do Carnaval, encontra a casa vazia, e o vizinho do lado fala assim, eu pensei que você estava se mudando, encostou um caminhão aí, meu amor, tudo. Já aconteceu isso aqui algumas vezes. E essa questão de assassinato mesmo, que às vezes sempre tem um ajuste de conta que acontece nessas oportunidades e tal. É uma cidade pequena, pacata, mas esses problemas da cidade grande, não do mesmo tamanho, mas acontece também por aqui. Como é que é essa questão do Carnaval? O senhor já deu uma pincelada, mas especificamente, como o senhor está planejando esses... É só uma semana de Carnaval aí para reunir. Essa questão do Carnaval, a gente segue a diretriz do comando da corporação. O chefe da sessão de operações, o Major Santos, e o chefe da sessão de pessoal, o Major Amaral, já tiveram reuniões no QG, já obtiveram essas diretrizes, e já estão junto ao comando do batalhão fazendo esse planejamento. Posteriormente, acredito, no máximo, segunda-feira, vai reunir com os comandantes de companhia e vai passar esse planejamento com suas características. Eles já conseguiram informações com as prefeituras, nos eventos que vão acontecer nas cidades, e eu estou aguardando em cima desse planejamento que a gente vai executar as ações. Ou seja, nos cinco municípios que abrange o 35º Batalhão, vai ser criado um projeto? De acordo com o volume de pessoas, de acordo com a festa que vai ter, o evento que vai ter e tal. É porque tem cidade que vai fazer carnaval, tem cidade que não vai e tal. É claro que essa que vai ter evento na rua, existe uma atenção especial em relação a oferecer segurança do que aquela que a cidade não vai ter evento algum. Sim, com certeza. Tá certo. Tá bom então, capitão. A gente agradece aí. O que está ligado aí no nosso programa, finalizamos aí o nosso programa hoje com o papo com o comandante da terceira companhia, o novo comandante da terceira companhia. A gente agradece você que está nos prestigiando, ele também. Bom fim de semana para os amigos, uma boa sexta-feira. Segunda-feira, minha gente, eu volto aqui com mais um programa Flávio Azevedo, com outras notícias. Fiquem ligados e antenados aí na nossa front page no Facebook, porque eu tenho desconfiança que, dado o clima político aí na nossa cidade, nós teremos novidades. Então, fiquem atentos aí nas nossas mídias e tal, site, blog, essa coisa toda, que a gente deve estar publicando outras novidades aí. Gente, um abraço, beijo no coração. Você é ligado na Rádio Jornal 1340 M. Leste Fluminense, programa Flávio Azevedo, ficando aqui agora. Um abraço a você que está nos prestigiando. Até segunda, minha gente. Tudo de bom.